Quando eu entrei nas férias, eu não larguei mão dos estudos. O vestibular é muito competitivo, então você não pode largar a mão. Seus concorrentes também vão estar estudando. Eu também achava importante ter meu tempo livre, com amigos, família, namorado. Mas ao mesmo tempo é muito importante você saber equilibrar as duas coisas. Não existe fórmula certa, mas o que a gente diz para os alunos é o seguinte. Primeiro, não vai estudar cansado. Descanse primeiro, faça um planejamento. E nesse planejamento, nesse tempo que você se compromete a se dedicar a esse estudo, você é fiel a ele, seja uma hora, duas horas. Você que vai determinar isso. Eu misturava um pouco as coisas que eu mais gostava de estudar, para me dar um pouco mais de prazer, não ser um negócio tão pesado, com as matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Dosava um pouco nesse sentido e ficava um negócio bem legal. Normalmente, no final de semana, sempre eu saía, mas de meio de semana eu estudava. Só que quando não estava funcionando, eu dava um tempo. Eu preferia estudar na hora que eu estava com a cabeça focada, do que estudar e não absorver nada de conhecimento. Eu estudava um pouquinho de tudo, para acompanhar mesmo a matéria que já tinha sido dada. O que eu sentia mais dificuldade, eu ficava mais tempo, porque você já viu aquela matéria, então você já sabe mais ou menos o que você precisa e o que você não precisa. Se você for viajar, eu acho que uma dica legal é, para qualquer lugar que você for, você tentar aprender alguma coisa do lugar. Fora os estudos que você já vai estar em andamento. Então, se você for viajar para o Nordeste, conhecer um pouco da história do Nordeste, ou for viajar para a Itália, para a Europa, para a França, você visitar museus, construções antigas. Eu acho que esse tipo de coisa agrega muito para você, quanto pessoa. Tudo pode ser oportunidade de aprendizado, desde uma conversa com uma pessoa, que tem um conhecimento da qual você não dispõe, você pode assistir um filme, pode ir ao teatro, até entender que esse conhecimento não se restringe à sala de aula. Você pode se inspirar, pode fazer reflexões, ler jornal, também acho importante isso, se familiarizar com o que está acontecendo no mundo. A dica que eu dou é não perder o ritmo. É importante estar em uma crescente agora de estudo para o final do ano. Focar bastante no que você quer mesmo, nas matérias que você tem um pouco mais de dificuldade. Curtir as férias também, porque isso é bem importante, viajar com os amigos, sair, ler livro, assistir filme. Eu acho que em estudar, a gente faz uma parte que a gente incorpora para toda a vida. Então, entender que estudar não é um peso, não é uma pressão. Pelo contrário, é importante você manter contato com essa dinâmica, com essa postura que você vem construindo de autoconhecimento, de lidar com as informações. Não perder, é isso que você já conquistou.